Se liga aí da ajuda Vou cantar uma música para o nosso prefeito Adriano O qual teve 98% de votos aqui dos presentes Tô bem cedo na vida que eu procurei Encontrar novos clubes com o mundo melhor Com você fique certo que jamais falhei Pois ganhei muita força tornando maior A amizade Nem mesmo a força do tempo irá destruir Somos verdade Nem mesmo esse samba de amor pode nos resolver Quero chorar, quero chorar no teu show Quero sorrir, ter sorriso Valeu por você existir Amigo Adriano Quero chorar no teu choro Quero sorrir, ter sorriso Valeu por você existir Amigo Amigo hoje a minha inspiração Se ligou em você Em forma de samba mandou Me dizer E o samba não pode parar